Fala aí pessoal, tô aqui no Peroíso, aí quando você fala assim, ah, são as lagoas do Peró, né, as piscinas do Peró, essa daí que é a piscina do Peró, o Peroíso, que o pessoal fala, é essa daí que é o Peroíso, ó, chá, chá, como é que é? As lagoas do Peró, ah, vamos lá na, nos lençóis peroenses, lençóis peroenses, é, lençóis peroenses, é isso aí, esse que é o lençóis peroenses, igualzinho lá de Natal, lá naquele lugar lá, né, bem parecido, lençóis peroenses, top, aí, aqui tem jacaré, tem tudo aqui, tem ontra, né, uma área selvagem, galera, aquilo ali foi um parque aquático no passado, Não é mais parque aquático, tá? Não é mais parque aquático, não, aí, ali é o matadouro, ó, o antigo matadouro, é ali, ó, aquela casinha ali é o antigo matadouro, tá vendo? Nem lembro, mas quando chega ali, mas tem um caminho que faz pra você chegar nesse antigo matadouro, é essa parte velha, a parte velha, não é nova não, aí é o antigo matadouro de Cabo Frio, entendeu? É, aqui, ali, tinha uns toboágua, tinha várias tretas ali, ó, tem várias tretas aqui de toboágua, dessas coisas aqui, nessa construção velha ali, É, eu devia ser algum milionário, né, que fez aqui no passado, tem tudo cheio de cerca ali, dizendo propriedade particular, não entra, não vai, aqui, essa área aqui é toda do parque estadual, costa do sol, tá? Aí eles fizeram uma APA, nessa área aqui, tem um pessoal ali em cima, pessoal ali em cima, aí fizeram uma APA, APA você pode construir, se tiver permissão do INEA, né, aí você pode construir, agora, no parque não, 2011, quando foi criado o parque, você não pode construir nada de 2011 pra cá, então é isso aí, aqui que é, tem jacaré, tem outra, tem cobra, tem tudo dentro desse lago aqui, ó, tem tudo, o pessoal tomou Tem uma banho aqui, tá, você acredita? Os alevinos, os alevinos, alevinos, é alevinos, você falou? Alevinos é o que, sapo? Filhote de peixe. Ó, a água tá verde, parece até a lagoa de Araruama em 2018, isso aí. Isso aí, galera, tô aqui no Peruízo, irmão, não é só os peruenses, joguei o pão pro peixe, pra ver se a gente pega uns peixes, não tem nem pão no peixe, nem, nem come, nem come, água verde. Aqui é lençóis peruense, o pessoal chama de lençóis peruense. O pessoal tá pescando lá, né, a gente subia ali, ó, quando a gente era moleque, a gente vinha correndo aqui, ó, escorregava. Não, eu vinha descendo correndo e dava um salto, aí caia dentro da água e já voltava correndo. Já voltava correndo. Comer jacaré. Tem jacaré, tem ariranha aí, tem ariranha, jacaré, tem sucuri. Um amigo já viu lontra. É, ariranha, né, lontra. A lontra, lontra, tem tudo isso aí. Sucuri, eu tô exagerando, mas se você bobear, deve ter também. Que é a sucuri do Pantanal, né? É, mas tem ali no Botafogo, tem? Esses loucos soltam, né, cara? É, soltam o filhotinho, né? Solta o filhotinho, quando vai ver o filhotinho, vira o filhotão. Quem diria que aqui tem jacaré? É. Peraí. O pessoal tá firme, não tá rafa lá, ó. Porra, os caras são corajosos, né? Não tem coragem pra aquilo ali, não. Mais fácil arrumar um barquinho. Tem o quê? Três cabeças ali, né? Três cabeças. Tá doido. Peraí, ó, sucuri por baixo, ele puxa ele, o velho do rio, né? É, mas três se safa, se eles não tiverem medo, né? É, joga um de boi de piranha, né? Os outros dois saem fora. Aqui, ó, Luiz, ó. O cara, ó, fizeram isso aqui, ó. Tá vendo? Pro peixe entrar. Aí ele sai. De peixinho pequeno. Aí deu pra usar. Só uma porção aqui também, de peixe pequeno. E, ó, pega o peixe. Depois de fazer a pescaria aqui no Lençóis Pirões, nós estamos indo pela aquela trilhazinha que quase ninguém conhece. Aí, ó. Por dentro da mata. Por dentro da mata tem um parque aquático aqui. Ó, aí, ó. Ó, aí, ó. Mostrando pra vocês aí, por dentro da mata. Olha a vasilhinha que a gente precisava pra pegar o peixe novo. Ah, é? Aquela vasilha ali, ó, porra. Você já sai aqui. Tem piscina. Tem tudo ali. Você já sai aqui. Ali na frente. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Aqui na frente é a pista, ó. Aqui, ó. Olha o bicho, hein, ó. Só aquela lagartita, ó. Né, Dara? Vai ver aquela lagartita dentro do muro? Não. Aqui, você pega essa trilha aqui. É a última rua. Uma casa abandonada. Aí a rua já é aqui. A rua ali na frente, ali. Você pode passar também pelo morro ali, tá ligado? Mas o morro, o morro ali é alto pra cacete, né? É melhor você passar por essa trilhazinha aqui. Chega aqui no peró, tá? Peroíso. Que é a lençóis peruense. É a lençóis peruense. Essa rua aqui é a última rua, tá? Você entrou ali, é a última rua. Aqui, ó. Essa é a última rua. Aqui, ó. A lagoa fica ali. Ali fica a lagoa. E ali já é a última rua. Que vai pro... Pro lençóis peruense. Entendeu? Vou mostrar isso pra vocês aqui. A última rua é essa daqui. Aí tu vai entrar ali. Chega no meio da rua, tem um caminhozinho. E tu entra que tu vai sair na lagoa. Vai sair na lagoa sem você precisar subir aquele morrão. Que é gigante, né? O morro, né? O morro é gigante. Tipo assim, pra mim, tranquilo, né? Mas com as pessoas, às vezes, não é. Tem até vídeo no canal subindo morro aí com a galera. Tranquilinho. Só ensinando as trilhas pros Nutella. Se você é Nutella... Se você é Nutella, trilha é essa daqui. Se você é raiz, é linha reta ali, ó. Aí tu escolhe. Tô construindo em tudo, né? Tô construindo em tudo aqui. Tô construindo em tudo goteado. Aí, ó. Esse aqui é o Parque Estadual da Costa do Sol. Mano, o pessoal acabou de tear, quer vender. Entendeu? Ó. Ali, ó. Você sobe aquele morrão. Vem aqui, ó. Você entra lá da pista. Você vem lá da pista. Né? Você entra naquela casinha lá, ó. Poxa, aqui tem mico. Tem a porcaria toda aqui. Tem uns mico me olhando aí. Ó. Tu vai aqui lá, ó. Entra naquela casinha lá. Você entra. E vem. Olha lá o mico, olha lá o mico, olha lá o mico, olha lá o mico, olha lá. Ó o macaquinho. Atravessou a rua ali o macaco. É, atravessou a rua ali. O macaco atravessou aqui o macaco. Ah, eu acho que eu filmei, né? Mico. Ah, que outro, que outro, que outro? Olha lá. Ah, uma galinhazinha. Não, aqui não é árvore, pô. Filho, vem cá, Zé. Aqui. Mico, Zé. Casa. Ah, o outro ali, ó, família. Aqui tá cheio. Mico. Tá cheio, tá cheio. Aqui tem um monte. Aqui tem um monte, pô. Tem um monte de mico. O pessoal quer construir aqui. E o pessoal quer construir, né? Ó. Aqui tá cheio, pertinho aqui, ó. Vem cá. Vem cá. Aqui. Tá pertinho aqui de mim, pô. Aqui, Zé. Não, corre não, não corre, não corre, não corre. Tem atrás e tem na frente, de todos os lados. Aí. Olha atrás, atrás. Não pode dar comida pros bichos, tá, gente? Aí, ó. Olha os filhotes. Aí. Olha os filhotes. Um monte de macaquinha, ó. Tá aqui andando. Aí, tem uma foto dele aqui, ó. Um montão, tem de todo jeito, ó. Vai tirar, vai tirar. Aí o pessoal quer construir aqui, cara. Não, o pessoal quer construir aqui. Não, lá não tem nada não. Pode construir. Pode construir no peró que não tem nada lá, não. Aí. Pode construir no peró que não tem nada lá, não. Pode tacar fogo no peró que não tem nada lá, não. Aí. Covardia danada, ó. Um monte de mico aí. Para aqui. Tá paradinho. Aí. Montão de mico. A micalhada danada. Muito mico. A micalhada danada. Micalhada? Micalhada? Sabe como é que seria o nome? Ali tem ali uma ave, né? É um anu. Ali é uma família de mico. Pode construir. Aí as dunas tampando, ó. A duna tampa. Aí as dunas tampa, viu? Constrói a casa e depois as dunas vem e tampa. Ela vem e recupera o que é dela, né? Aí ela recupera o que é dela. Clube Curioso. Ah, esse barulho é ele, né? É. Aqui, ó. Aqui é o machão. Ele deve ser o... Qual? Olha como é que ele fica enfrentando a gente, ó. Ó, ó, ó. Ah, aquele ali, né? É. Ele tá chamando ele. Ó, tá vendo? Tem mais, tá? Tem outro. Ele tá enfrentando. Tinha um vindo aqui, ó. Tem um vindo aqui, ó. Ah, tá vindo aqui, ó. Essa telha aí deve ser pra botar comida pra eles, né? Deve colocar o alimento. É. Por isso que eles ficam aqui. Doideza. Lindo, cara. Dois filhotinhos. Ele tava tentando... Ah, é. Aqui é filhote, né? Filhotinho. Ele tava tentando se pendurar naquele galho fino, ele. Aqui é filhote, ó. Ó o outro chamando. Tem um grandão chamando ali. Ó. Cara, tem muito bicho aqui, hein? Olha aqui embaixo, olha. Outro filhotinho, ó. Só aqui embaixo. Aonde? Olha aqui. Aqui. Outro filhotinho aqui embaixo, ó. Ali é um dormindo. Aí chegou o cara que chegou ali. O maluco chegou. Chegou o maluco que tava vindo e chegou. Tava vindo de lá ele. Ah, não. Tem um outro vindo ali, ó. Curioso. É o Zé. É o Zé. O Zé da Lua. Tá vindo ali. Deve ter muita bananeira aí por dentro. Essas coisas, né? As lutas. É o pão da luta ali. Engraçado que Júnior tá com um pulsar de peixe e eles não fugiram ainda, né? Eles são domesticados. São bem mansos, né? Ou se o outro já tinha fugido com um pulsar. Isso aí, galera. Então o pessoal pode construir aqui, que aqui não tem bicho nenhum. Ah, fica à vontade. Pode construir à vontade. Você não tá pegando no lugar dos bichos nenhum. Entendeu? Não tem jacaré, não tem copo, não tem macaco, não tem nada aqui. Entendeu? Agora são nossos filhos que sofrem, né? É, deixa. Os futuros não vão ver nada, né? A gente já não tá vendo que nossos pais viram. Muita coisa, hein? Né? Muita. Aí tá falando pra Júnior que a gente já não tá vendo o que nossos pais viram. E os nossos filhos não vão ver o que nós estamos vendo agora. É, tomara que... Mas... Sejamos enganados. Porque, por exemplo, antigamente, na minha infância, a gente não via gambá no Morro da Guia. Que isso aí? Hoje em dia a gente vê muito. Muita gambá, né? É. Pô, saiu o bicho aqui, hein? É, aquela... Aquela... Aquela gata. Aquela gata grande, né? Então é isso aí, galera. Tô aqui no peró. Lençóis peroense. Entrada no lençóis peroense. Você pode subir aquele morrão lá pra atingir o lençóis peroense. É bem alto, tá? Ou pode entrar nessa primeira rua aqui. No meio dela tem um caminhozinho pra esquerda. Tu vai atingir também o lençóis peroense sem subir esse morrão. Valeu? Não dá alimento aos bichos. Não dá alimento aos bichos. Se for dar, só dá coisa boa, tá? Banana, maçã. Valeu. Você deve comer isso aqui, ó. Ah, é? Tem um tomatinho, um troço aí, né? Uma cereja, um... Tomate. Tomate? Não é tomate, não. Tá tônico. Valeu.